Olá, tudo bem? Se você está aqui me acompanhando e decidiu empreender com a Doterra, mas tem sentido que os resultados que você está tendo não atendem as suas expectativas, então, vou contar para você quais são os erros que você pode estar cometendo e estar prejudicando o seu desenvolvimento nesse negócio. Vem aqui comigo depois da vinheta que você vai saber quais são. Primeiro erro que você pode estar cometendo, não definir logo no início as suas metas de curto e de longo prazo. O que quer dizer isso, Ariadne? Você precisa definir, quando você começa a sua jornada na Doterra, onde você quer chegar. Você sabe que a Doterra tem um plano de carreira, né? Tem um plano de carreira que, quando a gente se cadastra, decide que quer empreender, se cadastra como consultor de bem-estar. Conforme você trabalha e desenvolve a sua equipe, você pode progredir nesse plano de carreira. Você vai sair de consultor para gerente, para diretor, executivo, premier, elite, silver, gold, platinum, diamond, blue diamond e presidential diamond. Pois então, aonde você quer chegar? Hoje, você decidiu começar esse negócio. Qual é o ranking no plano de carreira que você quer atingir? Ah, Ariadne, pra mim, se eu atingir o silver, já tá bom. Eu já me contento se eu tiver uma renda de 4, 5 mil por mês. Não, Ariadne, eu quero ser um diamante. Eu quero ter uma renda que varie entre 30 e 50 mil por mês. Não, eu não. Eu já quero chegar no topo da carreira, eu quero ser diamante presidencial. Você tem a visão do ponto final de onde você quer chegar? Isso é a meta de longo prazo. Vai ser aquela meta final, aonde você quer chegar. Essa meta tem que ficar clara, porque é por causa dela que você vai fazendo todo o processo de construção dentro da do Terra. E pra chegar nessa meta de longo prazo, você vai começar a estabelecer as metas de curto prazo. Ninguém vai poder chegar no ranking de diamante sem passar primeiro pelo ranking de gerente, de diretor, de executivo. Você vai ter que passar. Você tem que subir o primeiro degrau da escada pra poder chegar nos degraus lá de cima. Mas, pra fazer isso, também existem outras micrometas que você tem que estabelecer no seu dia a dia. Então, pra chegar em executivo, o que eu preciso? Você sabe o que você precisa pra isso? Quantos pontos de volume na sua equipe? O que você precisa fazer pra poder fazer essa pontuação? Com base nisso, você tem que estabelecer. Quantas pessoas eu entrei em contato hoje? Quantas pessoas eu apresentei do Terra hoje? Com quantas pessoas eu me conectei? Quantas pessoas eu apresentei os olhos e apresentei a oportunidade do negócio? Pra quantas pessoas da minha equipe eu liguei hoje e dei suporte pra saber se elas estão conseguindo usar os olhos? Se elas estão conseguindo ter o apoio que elas precisam? Essas são as metas de curto prazo. Quantas pessoas eu vou falar todos os dias, durante a semana, durante o mês, durante aquele ano, pra eu poder atingir as metas de longo prazo? Então, faça isso pra que você possa ter a visão clara e saber cada passo que você tem que fazer pra atingir isso. Se você não fizer isso logo no começo, você não vai ter fôlego pra poder continuar nesse trabalho e nessa jornada pra construir a sua carreira na do Terra. Segundo erro, não seguir o programa da do Terra para o desenvolvimento do negócio. As pessoas têm a mania de querer inventar a roda, né? Elas querem, ah, eu vou fazer do meu jeito que vai ser melhor. Então, deixa eu falar pra vocês. A do Terra é uma empresa que foi fundada em 2008. Ela já tá no mercado há 13 anos. Ela já existe em mais de 120 países pelo mundo. Então, ela já testou o método que ela possui. Ela só cresce, ela tem 11 milhões de membros, mais de 11 milhões de membros, que consomem os seus produtos todos os meses. Então, a do Terra já testou como que funciona o sistema. Ela sabe como que faz pra apresentar os olhos, pra cadastrar as pessoas, pra convidá-las a conhecer soluções naturais pra vida delas. E ela tem um programa. Ela tem todo o programa do Empower Success. Tem lá o Guia Viva, o Guia Compartilhe, o Guia Construa, o Guia Decole. Tá tudo no site da do Terra. Você, algum dia, quando tomou a decisão de fazer isso como negócio, já teve a curiosidade de entrar no site da do Terra e olhar no site de recursos de educação, todo o programa pra desenvolvimento que já existe lá? Existe aquela linha PIPES que a do Terra ensina, que é preparar, convidar, cadastrar e apoiar. Se você não seguir esses passos, você não vai conseguir desenvolver esse negócio. Não adianta você querer inventar. Ah, quero fazer um programa assim, um programa assado. Não é isso. Você tem que fazer os passos que a do Terra ensina. E o que é o preparar? Preparar começa no quê? Primeiro, você quer desenvolver isso como negócio? Você já conhece os óleos essenciais do kit, os 12 óleos básicos? Você sabe pra que serve aqueles 12 óleos do kit básico da do Terra? Como usá-los pra você poder explicar pras pessoas? Se não sabe, tá na hora de saber, tá na hora de aprender. Decidiu fazer como um negócio? Já entrou no site da do Terra? Já conheceu a missão da do Terra, os projetos sociais da do Terra? Já conheceu o diferencial dos produtos da do Terra pra você ter autoridade pra falar sobre eles? Isso faz parte do preparar. É adquirir conhecimento. Conhecimento é a arma de te libertar, de te tornar autossuficiente no seu negócio. O negócio é seu. Então você tem que fazer isso pra se tornar autossuficiente nesse. Segundo passo é convidar as pessoas. Você tá hoje aqui na do Terra porque alguém te convidou. Alguém falou com você. Alguém veio até você e falou, olha, eu tenho agora um produto maravilhoso que tem ajudado a mim e a minha família. Você tá aberto a conhecer soluções naturais pra usar no seu dia a dia? Você tá aberto a conhecer a oportunidade de ter uma fonte de renda extra pra você e pra sua família? Esse é o convite que nós temos que fazer pras pessoas. Nós temos que perguntar pra elas, você tá aberto a conhecer algo diferente pra você e pra sua vida? E a pessoa vai dizer pra você se tá ou não tá. Mas você tem que fazer o papel do convite. E não precisa ter medo. Ah, mas a pessoa vai falar não pra mim. Você não sabe. Você já tem o não. O não é não falar. Se você falar, é o máximo que você vai poder receber é o não que você já tem. Mais do que isso não vai acontecer. Mas faça o convite. De repente essa pessoa tá precisando tanto disso quanto você estava precisando e alguém teve coragem de compartilhar isso com você. Segundo passo. Você quer fazer disso um negócio que você vai realmente prosperar? Então eu já vou falar agora pra você. Não é vendendo óleos essenciais. É convidando essas pessoas e cadastrando essas pessoas com você. O que que é o cadastrar, gente? Nada mais do que fazer com que essa pessoa adquira os óleos dentro de uma plataforma da própria do Terra. E a do Terra vai entregar pra ela. Só que ela vai estar conectada com você. E a do Terra vai estar te remunerando por isso. Toda vez que ela comprar, você recebe uma parcela desse gasto, uma remuneração lá dos bônus que nós temos, porque a pessoa fez a compra. Isso vai te tornar, vai ter um negócio que ele é muito mais próspero e escalável. Porque você não tem que ficar comprando e vendendo e repassando o produto. A pessoa compra, a do Terra entrega, você não tem que se preocupar com logística, com produto quebrado, com produto estragado. Isso é um produto da, é um problema da do Terra. Você só tem que concentrar em cadastrá-la e depois apoiá-la. Você está fazendo um sistema de apoio na sua equipe? Você tem apoiado as pessoas que você cadastrou? Quando você cadastrou um cliente preferencial, você já ligou pra ele pra saber? E aí, você está conseguindo usar seus olhos? Você já mandou uma mensagem no WhatsApp? E aí, você está conseguindo colocar o uso dos olhos no seu dia a dia? E os seus líderes que você trouxe pra trabalhar com você? Você tem apoiado eles na jornada? Tem feito reuniões junto com eles? Tem chamado eles pra fazer classes de olhos? E ido lá ensinar como é feito uma classe de olhos essenciais? Esse é o apoiar. Então, o pipes é o básicos. E se você não fizer isso, é um erro que você está cometendo e pode estar prejudicando o desenvolvimento do seu negócio. Terceiro erro. Querer resultados imediatos. Não tem paciência nenhuma no processo do plantio e da colheita. É aquela coisa, né? Planteio, pede laranja hoje e no final da tarde já quero colher uma laranja linda pra chupar. Não existe isso, gente. Não faz parte da vida isso. Tudo na vida tem um processo. Primeiro você planta, semeia, cuida, investe e depois você colhe. Não existe essa de ganhar dinheiro fácil. Muitas pessoas confundem o modelo de negócio da Terra com ganhar dinheiro fácil. Ah, eu vou começar a fazer esse negócio, vou ganhar dinheiro rápido. Isso não existe em lugar nenhum. Em lugar nenhum existe isso. Se você vai fazer uma faculdade, por exemplo, vou falar do meu caso, eu que sou advogada. Pra eu ganhar dinheiro com o direito, eu precisei fazer pelo menos cinco anos de faculdade. Nesses cinco anos eu não poderia trabalhar e fazer nada na área do direito, certo? No máximo, estagiário. E estagiário, todo mundo sabe que não ganha quase nada, né? Então, não fez dinheiro. Então, eu tive que gastar com a faculdade, investir em livros, investir no combustível pra ir até a faculdade, o transporte, durante cinco anos. Terminados os cinco anos, eu ainda precisei prestar uma prova. Uma prova pra me habilitar a ter uma carteira que me permite exercer a minha profissão como advogada. Detalhe, pra eu ter essa carteira eu pago, pago uma taxa anual, pra poder ter o direito de exercer a minha profissão como advogada. Ou seja, plantio. E depois disso, tenho que montar um escritório e tenho que começar a vender o meu serviço, né? Pra quem fala, ah, mas eu não sei vender. Então, se você é advogado, você já sabe. Você sabe vender, sim, porque você tem que vender serviço. Só que eu tive que ter paciência no plantio, no processo de ir na escola, fazer as provas, assistir as aulas, né? É plantar tudo isso pra depois de anos vir a colher. Por que que na Doterra nós esperamos que seja diferente? Por que que na Doterra eu acredito que basta eu me cadastrar e fazer o meu primeiro programa de fidelidade que eu já vou estar ganhando dinheiro no mês seguinte? Não funciona desse jeito. É um negócio como qualquer outro negócio. Se você decidir hoje abrir uma loja de roupa, você vai ter que passar pelo processo de plantio e de colheita pra receber dinheiro. E se você decidir hoje empreender com Doterra, é a mesma coisa. Também vai passar pelo processo de plantio e de colheita. Quarto erro, ficar comparando o seu resultado com o dos outros. E não fazer com a sua própria identidade. Sabe aquela coisa de estar sempre olhando pra grama do vizinho? Ah, mas olha, ele já bateu diamante, ele já bateu double blue diamond. Eu fico pensando se eu ficasse comparando a minha jornada com a de outras pessoas que já estão na Doterra. Eu tenho líderes na Doterra que já atingiram o double blue diamond, o double diamond. Líderes que já atingiram rankings maiores que o meu. Líderes que já atingiram o presidente diamante. Se eu ficar comparando a minha jornada com a deles, o que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar e eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer pra eu continuar crescendo no meu negócio com a minha identidade e da minha maneira. Atraindo as pessoas que se conectam com o meu motivo e o meu propósito de fazer esse negócio. Então a gente não pode se comparar. A gente só pode se comparar conosco os mesmos. Como que eu, Ariadne, estou hoje? Eu estou melhor do que ontem? Eu estou sabendo fazer meus vídeos? Eu estou apoiando minha equipe? Eu estou apoiando os meus consumidores? Eu estou sabendo falar com as pessoas? Eu estou sabendo me conectar melhor com as pessoas do que eu me conectava três anos atrás quando eu comecei esse negócio? Se a resposta é sim pra isso, parabéns pra mim. Tenho que ficar feliz. Tenho que me sentir realizada, bem sucedida e continuar fazendo. Porque independentemente do tempo que eu leve pra conseguir, eu sei que eu vou chegar onde eu quero. Isso é claro pra mim na minha vida e na minha missão. Quando você começa a se comparar, você desanima, frustra e desiste. E para o seu negócio. E as pessoas sentem isso. E aí o seu negócio começa a estagnar. Outro erro grave. Quinto erro. Buscar muito conhecimento técnico sobre os olhos. E não desenvolver as habilidades necessárias pra se tornar um empresário de sucesso. Um problema muito grande que eu vejo na Duterra é que as pessoas começam a usar os olhos essenciais e elas acham que pra fazer um negócio elas têm que conhecer tudo do olho. Tudo, absolutamente tudo e todos os olhos. Gente, esquece. Nada da vida a gente conhece tudo. Nenhuma profissão você vai conhecer tudo. Eu como advogada, em 20 anos exercendo a minha profissão como advogada, eu não sei, eu posso falar pra vocês aqui. Não sei tudo do direito. Não conheço todas as leis. Não conheço tudo sobre a organização legal do país. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. As coisas mudam. As coisas elas progridem. Elas têm transformações. Isso não vai ser diferente no negócio da Duterra. Não adianta você achar que sabendo dos 200 olhos essenciais e todos os mínimos detalhes, que tipo de molécula que tem esse óleo, ele é composto por carbono, hidrogênio, nitrogênio, ele é um monoterpeno, um sesquiterpeno, que isso vai fazer diferença no seu negócio. Isso não faz diferença. Sabe por quê? Porque as pessoas que vêm buscar os olhos essenciais, elas querem solução pra aqueles problemas que elas estão sentindo. Então quando alguém chega com você com uma crise de ansiedade, ela não quer saber se aquele óleo, ele é um sesquiterpeno e que por isso ele relaxa. Ela só quer saber se óleo relaxa, tira a minha ansiedade, pronto, acabou. Então não adianta você ficar adquirindo muito conhecimento técnico e investindo em cursos caríssimos e gastando dinheiro pra você ter um certificado de aromaterapeuta achando que isso vai fazer você crescer no plano de carreira da Doterra. Porque não é. Conhecer os olhos é importante. Mas quanto mais você vai complicando, mais difícil fica até pra você passar mensagem pra outras pessoas. E aí você assusta. Você assusta. Outra pessoa olha e fala, eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu nunca vou conseguir entender como ela entende. Então não precisa. Simplifica, faça o básico e procure desenvolver habilidades como conexão, falar em público, oratória, saber gravar um vídeo, saber conversar com pessoas, ser empático com as pessoas. É isso que você precisa desenvolver pra ser um empresário de sucesso. E o último erro que eu acho que também isso é fatal. Trabalhar no seu negócio de vez em quando. Sabe? Tratar como um hobby. Hoje eu tô com vontade, eu vou apresentar pra alguém. Ah, amanhã eu não tô mais com vontade, eu vou dormir e vou descansar. Não trata como um negócio. Sabe? Um negócio que precisa de tempo e dinheiro pra dar certo. É igual você ter uma loja e eu falar, hoje eu não vou abrir minha loja, vou deixar ela fechada porque eu tô com preguiça. Como que você vai fazer essa loja dar certo se você não for lá e não abrir ela pra poder receber os seus clientes? A Doterra é a mesma coisa. Você não precisa largar a sua carreira que você tem pra começar o seu negócio. Você pode começar a Doterra em paralelo. Mas quando você decidir, vou trabalhar duas horas por dia no meu negócio pra Doterra, então todos os dias você tem que dedicar aquelas duas horas pro dia pra fazer o seu negócio com a Doterra. Ah, durante o dia eu não tenho tempo, então que seja a noite. Ah, durante a noite eu não tenho tempo, então que seja durante o dia. Só não fique criando desculpas. Só não fique encontrando muletas. Pra falar, não tá dando certo porque eu não consigo. Não, você não tá dando certo porque você não tá dedicando o tempo que você se propôs a se dedicar àquilo. Eu vejo muitas pessoas que às vezes a gente pergunta assim, posso conversar, a pessoa quer fazer negócio, ela fala que quer. Aí você fala, então vamos conversar hoje? Ah, sabe o que que é? Hoje eu não posso porque hoje eu tenho um compromisso na igreja. Beleza? E amanhã, o que que você acha? Ah, então amanhã eu não posso porque amanhã é dia que eu jogo futebol com os meus amigos. Beleza? Então amanhã não dá. E na quarta-feira? Então, quarta-feira é dia que eu preciso ficar com meu marido. Eu preciso dar atenção pra ele. Gente, sinceramente, você não tem tempo pro seu negócio. Você tem todas as prioridades do mundo mais importantes do que o seu negócio. E é onde a gente coloca as nossas prioridades, é onde está o nosso coração, é onde vai crescer e frutificar. Então, você tem que tomar a decisão. Quero tratar isso como um negócio ou como um hobby? Bom, esses são seis erros que eu tenho identificado ao longo do tempo nas pessoas com a Adoterra e tenho visto por que elas não conseguem deslanchar no seu negócio. Quer deslanchar no seu negócio? Comece a mudar esses erros, comece a mudar a sua mentalidade com relação ao que você tem nas mãos. A oportunidade é maravilhosa. Você tem algo tão maravilhoso pra construir uma vida tão maravilhosa que só eu tenho vontade às vezes de tirar meus olhos e colocar visão nas pessoas, pra que elas enxerguem o que elas têm na mão. Mas você precisa querer e mudar de acordo com isso. E aí, tá gostando do nosso conteúdo? Quer empreender com a Adoterra? Você ainda não é um empreendedor? Ainda não conhece esse modelo de negócio? Pode me chamar, clica aqui no link abaixo e eu vou ter o maior prazer de te apresentar o que é isso e a maravilhosa oportunidade que nós temos nas mãos. Aproveita, se inscreve aqui no meu canal, aciona o sininho pra você poder curtir todas essas novidades que nós estamos trazendo em primeira mão e vai lá no Instagram, me acompanha também coloco bastante dicas sobre empreendedorismo, mentalidade, sobre o negócio da Adoterra, sobre usar olhos essenciais, que é a nossa paixão. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho